E agora um prazo para os candidatos do Enem. A consulta para escolher as novas datas do exame acaba hoje. E o repórter Glauco de Queiroz conta pra gente ao vivo também. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Ana Gabriela, bom dia a todos. Olha, a votação é voluntária e pode ser feita até às 11 horas e 59 minutos desta terça-feira. São três opções de datas disponíveis para o Enem Impresso e também para o Enem Digital. A primeira opção, com o Enem Impresso dias 6 e 13 de dezembro de 2020 e Enem Digital dias 10 e 17 de janeiro de 2021. A segunda opção, Enem Impresso dias 10 e 17 de janeiro de 2021 e Enem Digital dias 24 e 31 de janeiro de 2021. E por fim, a terceira, com o Enem Impresso dias 2 e 9 de maio e Enem Digital dias 16 e 23 de maio também de 2021. As provas foram adiadas devido à pandemia do novo coronavírus. E para participar, um inscrito deve acessar a página do participante com CPF e senha cadastrados no login único do governo federal. Ana, com você. Obrigada, Glauco. Só reforçando, termina o prazo às 11h59 da noite de hoje. Obrigada. 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 Obrigada.